Qual a importância dos cargos no santo? Aliás, qual a importância da pessoa ser um sacerdote ou ter nascido para aquilo? Uma forma muito importante de você saber qual o seu caminho na vida é você observar quais dons você tem. Dões são coisas que os céus nos dão, Deus, o Criador nos dá. As divindades que quem segue a língua de Canomblé e de Umbanda e tal, essas divindades dão a gente, elas designam o que a gente tem que fazer e nós nascemos com isso. Sim, são os dons espirituais. O que é importante, quem me conhece sabe que eu sempre indico isso para as pessoas, eu sempre converso sobre isso com as pessoas, é que qual é a importância, qual é a diferença entre você se tratar ou buscar ajuda com qualquer pessoa, ou seja, uma simples pessoa que seja filha de santo somente, ou uma pessoa que simplesmente cuida de santo, ou ela entrou para Umbanda e tal, ou você buscar ajuda com uma pessoa que seja um sacerdote de fato, ou que ela tenha nascido para ser um líder espiritual. A pessoa tem, se você for procurar, ela tem todas as possibilidades, esse chamado espiritual. Se você olhar na numerologia, se você olhar na parte astrológica, se você olhar no jogo de santo, se você olhar no jogo de búzios, no caso, se você procurar em qualquer outra vertente de oráculo, você vai perceber que aquela pessoa realmente, ela nasceu com o cargo espiritual. Qual é a diferença? Por que que com essa pessoa, as suas chances de conseguir ajuda são muito maiores do que com uma pessoa qualquer? Veja bem, eu não estou colocando uma pessoa qualquer para você pensar que eu estou desfazendo dos outros, não. É cansativo você falar uma coisa e nego entende outra. Estou falando de pessoas que não tem e pessoas que tem, tá bom? Meu bem, olha só. A pessoa que nasceu com o cargo de santo, é como se ela já nascesse preparada para aquilo. É como se ela fosse um canal, uma ligação entre a divindade e entre as pessoas, entre a terra. Ela nasceu preparada em vários aspectos. Ela tem toda a capacidade de suportar tudo que vem em decorrência dessas questões espirituais. Essa pessoa, ela é capacitada para fazer aquilo. E isso é uma coisa natural. Isso não se adquire. Isso não... Isso independe de você passar 100 anos dentro de um terreiro. Isso independe de você ler 100 livros de magia. Isso independe de quantas pessoas e quantas obrigações e lugares diferentes, em religiões diferentes você vai tomar. Então, se você não nasceu para ser um sacerdote, se você não nasceu para ser um líder espiritual, para ter essa capacidade de lidar com o divino e com pessoas, fazer esse intermédio entre os dois mundos, você dificilmente vai conseguir dar conta do serviço, digamos assim. Por que que você acha, por exemplo, que o banho que você faz, ou a preparação de descarrego que você faz, às vezes você tem a sensação de que ela é bem menos eficaz do que a que o seu pai de santo fez? Ou a que uma pessoa que você conhece e confia muito que seja do santo fez para você? Por que que tem essa diferença? Simplesmente porque o seu pai de santo, ou o sacerdote que você conhece, a pessoa que tem cargo que você conhece, ela tem uma mãozinha, digamos que, feita para poder tirar o que tem de melhor daqueles elementos ali e transformar esses elementos para te dar, para dar para os outros, entendeu? É como se, através dela também, ela recebesse forças e energias de lá de cima com uma facilidade maior do que o restante das pessoas. Então, ela passa essa energia para você, entendeu? Por que que muitas pessoas, mesmo estando centenas de anos dentro de uma religião que é muito eclética, como o Bataquia Umbanda, por exemplo, e mesmo sendo sacerdote, às vezes ela não consegue identificar o orixá das pessoas, ela não consegue descrever um arquétipo de orixá com tanta precisão. Por quê? Porque simplesmente essa pessoa, ela muito provavelmente não tem o dom para ser sacerdote da filoria, ela não tem o dom de criar pessoas, de fazer pessoas, de cuidar das pessoas, ela não tem o dom de colocar um orixá aqui. Então, se ela não tem esse dom, ela nunca vai conseguir captar aquela essência de uma forma tão precisa e tão integral. Ela não vai receber aquilo ali dentro dela de uma forma tão sensível, entendeu? Como uma pessoa que tem um cargo, uma pessoa que foi iniciada corretamente, e ela tem um cargo para fazer aquilo ali, porque se iniciar é mole, agora você realmente não vai ser para aquilo ali, é outra coisa. Se a pessoa não se encaixa nisso, dificilmente ela vai conseguir absorver a energia daquele santo, ela vai, claro, a gente vai receber as informações dos nossos pais, dos mais velhos, a respeito daquele orixá. Mas são informações bem genéricas, são informações muito simples. Então, assim, as coisas mais minuciosas acerca dos arquétipos, por exemplo, você só sabe se você tiver aquela capacidade dentro de você. Então, é por isso que a Umbanda, por exemplo, é uma religião muito bonita, tudo bem, mas ela carece muito de pessoas com essas capacidades. Por quê? Porque justamente ela é uma religião muito eclética. Enquanto que o Canoblé, por exemplo, ele tem dogmas muito concisos, existem muitas regras. Então, tem pessoas que nasceram com o dom de manipular as plantas, tem pessoas que nasceram com o dom de corte, outras que nasceram com o dom de criar o santo, outras que vão ser o auxiliar direto do sacerdote, outra que vai ser a pessoa que vai cuidar do orixá enquanto ele estiver na terra, e outra que vai ser o que a gente conhece como pai, como mãe de santo. Pessoa que mexe no atabaque. Então, por que você acha, por exemplo, que existem pessoas que elas podem tocar o que for no atabaque e você fica ali. Agora, tem gente que bota a mão no atabaque e o santo vem na hora. É um, assim, é um estalo. Eu até me refiro de pensar nisso, porque é o que tem ali de diferente. O que tem é que a pessoa que consegue fazer você receber o santo com facilidade é uma pessoa que nasceu com o cargo de orgã. E o cargo de orgã, como vocês bem sabem, para você botar a mão no atabaque, é uma coisa que advém do candomblé, mas é uma coisa que diz respeito a homens. Então, são homens que nasceram com aquele cargo, com aquela missão, com aquela importância de ser um canal entre o divino e nós. E cargo de orgã, inclusive, é uma coisa importantíssima no santo. É realmente uma coisa que a gente tem que respeitar pra caramba, porque aquele cara ali, ele tem capacidade de se derrubar só com o atabaque. As pessoas que rezam em santo, no caso, ele tem a capacidade de fazer virar a gira do avesso. Mas é só ele que tem, entendeu? Você pode amar tocar o atabaque, você pode achar maravilhoso e lindo e tal, mas se você botar sua mãozinha ali, você não tem o axé pra aquilo. Você não foi designado pra fazer aquilo. Então, você não vai conseguir extrair dali a energia necessária pra agir nas pessoas, entendeu? Então, é aí que vem a importância do cargo. E o candomblé tem isso muito bem definido. Por que que mesmo em centros de Umbanda, você vê que um descarrego que uma pessoa dá em você fica, tipo assim, nada. Nada. Enquanto que um descarrego muito simples que uma pessoa faz, você já sente como se você tivesse nascido de novo. Eu acho que muita gente chega até a levar pro lado pessoal, achando que o médium, o pai de santo, o sacerdote, não quis dar o melhor dele, ou que fez alguma coisa errada, mas não é. Às vezes a pessoa tá ali, ela pode estar até com um todo bom coração do mundo, com os melhores materiais, as melhores ervas, mas ela simplesmente não tem o dom pra fazer aquilo. Ela não tem o cargo pra fazer aquilo. Ela não tinha nem que estar botando a mão naquilo ali. Ela não vai conseguir. É a mesma coisa de você tentar tirar uma xerox não vai ser uma máquina de escrever. Não vai funcionar, entendeu? Porque a máquina não é a coisa que tira xerox. É só uma máquina de escrever. Ela não é uma máquina de xerox. Então não vai funcionar, não vai ser a xerox ali. A mesma coisa é exatamente isso. Essa analogia babaca, mas é exatamente, funciona perfeitamente pra esse caso. Você quer ver um exemplo importante? Às vezes você tá num lugar, numa ocasião, onde não tem atabaque, mas você tá abrindo ali uma gira de umbanda. Tá rolando uma gira de umbanda, mas sem atabaque. E as pessoas normais estão batendo palma, estão cantando, estão naquela preparação de ponto pra que as entidades venham. Não funciona. Aí você vai e cata o Ogan, mesmo sem atabaque. Você cata o Ogan e bota ele pra puxar os pontos, você vai ver. É tiro e queda. Vem santo até não poder mais. Mas por quê? Porque a pessoa é designada pra fazer aquilo, entendeu? Com muito pouco, a pessoa que realmente nasceu pra aquilo, ela é designada pra aquilo, com muito pouco ela consegue fazer milagre. Assim, com um banho muito simples, com pouquinha erva, pouquinha coisa, com poucos elementos, a pessoa consegue curar os outros, a pessoa consegue tirar o melhor daquelas plantas ali pra poder fazer efeito na sua vida. Então, às vezes, o que falta também é você achar pessoas com esses cargos, com esses designos. Enfim, isso aí foi uma introdução bem rapidinha a respeito de cargos e de ter santo. Espero que tenha dado pra sanar bastante dúvida. Um beijão grande pra vocês e até!